Em 1982, a NASA lançou uma cápsula do tempo no espaço, contendo exemplos de nossa vida e cultura, na esperança de fazer contato com vida extraterrestre. Infelizmente, a mensagem foi recebida da maneira errada. Eu acredito que alguma força alienígena mandou videogames vivos para nos atacar. Faz sentido. Nunca enfrentamos uma ameaça como esta. Precisamos de peritos em videogame. Esses caras foram campeões em 1982. Sam Brenner, campeão mundial de Pac-Man. E aí? Ludlow Lemontsoff, o maior recordista de Centopeia. Também conhecido como... O seu pior pesadelo! Eggplant, rei do Donkey Kong. Poop-poop-poop-poop. Pestiano. Você tem que achar o patrão e atacar antes! Não sente patrão nenhum? Ativa minha cabeça! De nada! You got mana on your face! O único jeito de derrotar o Pac-Man é com fantasmas! Quer fantasmas? Que eu já te vi? Olha aí os seus fantasmas. Vamos com tudo! Não diz pra ninguém que eu matei um esmã. Mas são os que temos. Cuidado! Vai daí, ele vai conseguir um dia. Vamos conseguir, senão o mundo acaba. Temos que travar uma batalha com eles. Donkey Kong. Você é péssimo nesse jogo. Quero apresentar o criador do Pac-Man. Professor Ivatani, o que está fazendo? Eu vou falar com ele. Ele é meu filho. Olá, meu menininho. Olha como você cresceu. Que amigo, ele é tão fofo. Bom menino. Alguém matar esse bicho, idiota! A invasão começa. Breve nos cinemas. A invasão A invasão é do nosso canal. Obrigado.